Oi chuva, eu peço que caia devagar Oi chuva, eu peço que caia devagar Peço que caia devagar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Hoje tem várias na pista do 12, era posto no Insta Bastiu, nos prédios trocou o Elan E o Lucas 20 que resumiu Fó desceu, já subiu Embrazada na beira do rio Fó desceu, já subiu Embrazada na beira do rio Fó desceu, já subiu Embrazada na beira do rio Fó desceu, já subiu Embrazada na beira do rio Fó desceu, já subiu Essa é pesada, hein, vem, caralho Hoje tem bailão Eu não vou de obela Hoje tem bailão Eu não vou de obela Eita chuva, tá chuva Eita chuva de peteca E tá chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca E tá chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca Ô Bruna, eu peço que caia devagar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se politiciar Eu peço que caia devagar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se machucar Chegando no doze do singa, Megatron já tá lá, tô vendo daqui Para nunca mais chorar Sou DJ Rodrigo, fora de balanços paredões Pata lança lança os paredões Só desceu, já supiu, embrazada na beira do rio Só desceu, já supiu, embrazada na beira do rio Só desceu, já supiu, essa pesada nem vem caralho Hoje tem bailão, eu não vou de opela Hoje tem bailão, eu não vou de opela E tá chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca E tá chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca E tá chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca Ô Bruna, eu peço que caia devagar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se machucar Eu peço que caia devagar Pra seu bumbum não se machucar Pra seu bumbum não se machucar